Música 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 O povo é um bom e agradável Ele é um lindo irmão O povo é um bom e agradável Ele é um bom e agradável Ele é um bom e agradável Que irmãos Que contágio Nova Tres Nova Tres e da vida Que irmãos Todos juntos Em a dor Ação Aleluia Este novo acaso Aleluia Para Deus Todos em amor Vivo e bom Aleluia, glória a Deus Comunhão Vivo e bom Aleluia, glória a Deus Comunhão Vivo e bom